eu vou comprar aqui o dinheiro também na moral, esse de liça ai ó, esse de liça ai ó o Lucas, aquele Lucas lá, aquele Lucas falou que você falou que é rápido merda cadê os caras? eu vou pra cá, ai cadê vocês? cadê vocês não? tem o fênix aqui no meio vamo matar geral aqui eu acho que bugou, alguém me mata eita boa fênix por que você tacou o fulinho fênix? dá um tiro velho eu caí não, você não vai correr não eu caí 2 under não, matei somente de balada vou pra mim e dois é, ué tem espada não morram e vão na espada de jima não sei onde fica não sei onde fica é fácil chegar lá no chão é fácil chegar lá no chão eu sabia eu não caí no mapa, é da hora fiz aquele parkour, cheguei lá e já tinha um pego ai socorro, socorro eu tô, eu tô culpado velho não posso te dizer eu tô matando um cara não pode nem pra agora não não tá legal aonde que é aonde que é o bagulho ai eu acho que é nessa ponte aqui tá legal ah, que eu já tô parecido, mas do lado, por favor bota lá pro meio eu não sei onde é o meio eu já me perdo essa ponte que tá hora por que eu não vou a esse mapa velho ai socorro, mas eu não corro coração ai, tem problema também aonde que eu tô, velho eu tô no... eu tô no... o cara todo assaltado ali eu tô no helicóptero, tô no helicóptero, tô no helicóptero, peraí helicóptero eita oi ó a gente já matou dois não o motorzinho da minha tia, ó motorzinho bonito, né o automático eu vou comer depois, comecei aqui mano, a fome, a fome aqui desce, tipo assim, porra rapidão caralho a mãe do Victor me assustou, caralho porra, mano, eu tô no... porra, mano, eu tava com mãe de medo aqui no... parde aqui, pô, a mãe do Victor grita, tô no... Victor! tá dando pra vocês falô velho tá, tchau boa noite ah, vou querer ver... pra cá não tem... pra cá também eu vou escovar a dente, que não vou dormir é, como é? vou escovar a dente, que não vou dormir de mid, nem eu, nem jantei hoje vou tentar ir pro meio, mas não sei onde eu tô indo não o meio é 2497... não, esquece a porra de 1497, o negócio aí é chegar lá eu tenho que conhecer o mapa, porque eu não conheço a bosta nenhuma, velho eu joguei GTA... eu joguei GTA Sanandres, Sanandres, mas eu não consigo eu não lembro nossa, vai na moral, mapa mais fácil eu sei... eu acho que eu tô no meio ah, você acha que eu tô no meio? eu tô achando? eu vou parar calma gente, eu tenho que achar, eu não conheço esse bagulho não perdoa eu, sei não tô triste porque é um time tô no meio, legal e... tô no meio, aham que legal legal se eu desce o mundo na sua boca, né Fênix? legal, né? vou te dar um mundo na sua boca vem aqui Fênix vem aqui Fênix, vem aqui Fênix, vem aqui Fênix vem aqui Fênix vou te dar um mundo na sua boca, moleque vou te dar um mundo na sua boca vou te dar um... nossa velho, o que vocês fez? meu Deus, corre fodeu, fodeu fodeu, corre é bom é bom hein Fênix, é bom hein? tem um menino muito escuro tá porra, me perdi a fênix se combada, agora combade Fênix vem aqui Fênix com BADE não eita porra eita porra mas parece uma criança brincando aqui parece que eu do game mode caralho você comprou quantas vezes o kit? pegou uma só que eu peguei 4 4 você spawnou 4 naquela hora e agora você spawnou mais meu deus táxi eu vou descer aqui eu peguei fora velho que bosta achei um full iron vamos matar ele vamos ficar no meio né mas se perdeu do meio agora por culpa desse filho da puta chamado fênix oi oi né bom dia oi para foi isso tem agressão oi 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 perde para ele mano oi 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 vamos legal achou um porquinho vem aqui porquinho achei um cara achei um cara acho um cara vou matar ele O que de hoje é que você é? Vou pegar o dedo do dedo do dedo do dedo do dedo do dedo! Vou pegar o dedo do dedo do dedo do dedo! Pode pegar porque eu não preciso de meq. Pode pegar o dedo do dedo do dedo? Obrigado! Fiquei for voized! Gg! Cara, eu não peguei minhas! Fiquei for a sua vida! Tá bom... eu sou fã, tenho comida, me fudir. Quer comida? Você quer uma comida? Ah, eu quero a mãe do Zico. Quer a mãe de quem? A mãe do Zico. Do Zico? O que o Zico tem a ver com isso? O Zico tá na casa dele. Estou vendo um player, vamos matá-lo. Estou vendo um player. Estou vendo um meliante. Meliante? Estou disponível agora vendo. Ah, não tem mais nada lá. Aqui, Max, Max. Vamos morrer. Nossa, coordenada do Fist. Do Fist aí, do Fist aí. Tá, vai. Vai! Calma aí. É, deixa eu ver. Rápido, vamos morrer, caralho. Estrelato, pode ir. Tá, um Firon, peraí. Calma, caralho. Esse é a ofensa, acho que foi o que é, o Kikinho. O Kikinho. Tem que colocar ofensas. Vou morrer. E G, boa cara, E G, E G, E G, jogou um jogo, jogou um, morreu, E G, E F E ele falar isso, vou ficar muito boa, vou ficar muito boa Não, o cara ele tava foir, eu tava morrendo, tava sem comida, E G Não é hack não, ele é quase mati ele também Eeeh, Marcos, você tem o craveto. Estou indo por ponto. Oh, oh, oh. Estou com mais proteção, aí você fica com a espada de ferro. Oh, oh, oh. Nossa, acabou de ser gravado nada. Joguei, meu... Eeeh... 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 Ah, tá? Boa. Beijo. E aí. Marcos, daqui ó Marcos. Quem tá vivo? Fênix e Marcos, ó. Tchau. vai logo velho, 1 minuto 40 já não, a gente vai aí por segundo e aí por 5 segundos aí dá pra fazer 59 segundos dá pra fazer o prevenção final eu tava jogando esses dias WatDogs, muito WatDogs WatDog é muito bom WatDog é muito bom bora, bora, bora pera, eu vou pegar a coca, eu já volto o que é que eu vou pegar Obrigado.